Quem a gente vai fazer, hein? E agora? Bora fazer o Jimmy Hopkins? Cadê o cortezinho de cabelo do Jimmy Hopkins? Aê, pronto, resolvido. Não, já tá parecido com o Jimmy Hopkins! Ô, louco! Não fiz quase nada ainda, mano. Bom, desde que dê pra praticar bullying em Hogwarts. Cadê as sardas, mano? Moleque é sardento. Assim, beleza. Eu não ligo se o Jimmy Nort já fez o Jimmy! Abraço pro Jimmy Nort, amo o Jimmy Nort. Caralho, eu tô apavorado, mano. Mal mexer no boneco já tá quase igual ao Jimmy Hopkins. É, eu vou botar essa aqui, mesmo com risquinho, eu sei que ele não tem o risquinho, mas vai deixar ele mais com cara de bully mesmo. Vambora. Nome, eu não vou botar Jimmy Hopkins, eu vou botar alguma outra coisa. Ah, vai ter que ser, né, mano? Josney, óbvio, né? Josney e Josnel, foda-se. Pronto. Vá na frente. Faz eras que não vão ao castelo. Ih, ó lá, os caras tem testralho, mano. É um cavalo invisível que você só enxerga se você já viu alguém morrer. Você acha que eu não manjo de Harry Potter? Eu manjo o filho da p... Os caras achando que é bug. Não é bug, mano. Eita preula. Caralho. O cara matou o maluco. Meu Deus, ele morreu mesmo. Caralho. Nossa. Viu os cavalos aparecendo? Gostei, gostei da ousadia. Lá vamos nós. Tem um pouco mais de idade, não é? Chamou de véio. Mal posso esperar pelas aulas, mal posso esperar pra explorar. Ah, mano, quem é o maluco que vai escolher e mal posso esperar pelas aulas, né, mano? Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. Hum, detectei alguma coisa em você. Ousadia, curiosidade, lealdade, ambição. Bom, mano, eu quero ver as masmorras como é que estão, então a gente vai lá em ambição, né, mano? Talvez o melhor seja Sonserina. Cara, que rápido. Que simples. Duas perguntas. Nossa, achei que ia rolar mó questionário, tá ligado? Achei que ia rolar uma dinâmica de grupo. Você é da Sonserina. Carai! Mais um bandido. Puta merda, hein? Que bosta. É, finge que vocês estão felizes mesmo de ver um cara da Sonserina. E um tabu. Nossa, os caras da Sonserina moram, tipo, no porão da escola, tá ligado? Agradeço, professora Weasley. Tá, desde que dê pra invadir a sala comunal dos outros. Mais um bandido. Puta merda, hein? Grifinória, ó. É lá nas torrinhas. Lá nas torrinhas que vocês estão vendo. Sonserina no porão, mano. É os fudidos. São os ratos de esgoto. Bora tocar piano. Fala, galera. Fala, galera. Não dá pra praticar bullying? O cara falando que praticou bullying. Nem todo mundo chega com escolta do ministério. Ele era um amigo do professor Figue e só estava viajando com a gente. Uma morte horrível, sem dúvida. Que bom que você e o Figue estão bem. Foi emocionante. Foi assustador, claro. Mas não uma experiência e tanto, de qualquer forma. Vamos ser o mais pau no cu possível, mano. Podemos conversar depois. O que você está lendo? Que livro você está lendo? Um livro de feitiços que peguei. Até tem umas coisas interessantes, mas não era o que eu procurava. Logo você vai descobrir... Está procurando magia negra, né, safado? Bandido! Está me dizendo que algumas magias não são ensinadas em Hogwarts? Quais? Alguém que pensa como eu. Isso é um assunto pra outro momento. Já está querendo praticar maldade. É todo mundo malicioso nesse lugar, mano. Todo mundo com más intenções. Todo mundo... Bandido! Ih, alá! Ominus Gaunt. Puta, mano. Um maluco chamado Ominus. Boa gente não pode ser, mano. Ah, pelo alvoroço, quando você entrou na sala comunal... É cego ele? ...seja novidade do quinto ano. Bom, sua chegada foi certamente memorável. Pergunta se ele é cego. Como assim? Não tem... Não tem nenhuma frase perguntando se ele é cego. Tipo, sendo cuzão mesmo, tá ligado? Minha família, por parte de pai, pai é descendente direta de Salazar Slytherin. Nossa! Na verdade, não me orgulho muito disso. Ele era obcecado pelo status de sangue. Louco pelo sangue... Ele é muito sangue puro. Infelizmente, a maioria dos descendentes não cai longe da árvore. Mas eu vou ser diferente. Eu vou praticar o bem. Mano, se eu fosse descendente de Slytherin, eu ia fazer questão de ser cuzão, mano. Não ia nem ligar, mano. Tô nem aí, mano. Eu sou descendente do Slytherin, caralho. Imelda Reyes. Queria que você estivesse lá. Nós demos um jeito, né, mano? Sim. Deu muito um jeito. Deixou um cara morrer. Opa! Bora! Você costuma voar? Você tem tempo pra voar durante as aulas? Eu dou um jeito. Tchau. Foi um prazer. Foi um prazer! É, eles com certeza deixaram as masmorras mais agradáveis nesse jogo aqui. Nos outros jogos, mano, é tipo uns presídios, velho. Bandido! Foi um prazer!